Grandes personalidades mundiais como Barack Obama, Mark Zuckerberg e Steven Spielberg em algum momento da vida foram zoados por levarem os estudos a sério. Eles foram chamados de caxias, CDFs ou, como é mais comum hoje em dia, de nerds. O engraçado é que, antes zoado e agora admirados, servem de espelho não só para pessoas como eles, mas também para empresários, líderes políticos e quem mais você puder imaginar. Um é presidente dos Estados Unidos. Boa tarde, todo o povo brasileiro. O outro é criador de uma das maiores redes sociais do mundo, o Facebook. A história do nerd Mark Zuckerberg virou até filme, a rede social. Já Steven Spielberg se consagrou como um dos maiores diretores de cinema mundial. Filmes como a trilogia Indiana Jones, E.T. O Extraterrestre e o recente Lincoln, entre outros, fizeram de Spielberg uma lenda viva. E se tem nerd fazendo sucesso? E se o termo nerd está na mídia, então vira moda. Um exemplo é o seriado norte-americano The Big Bang Theory, que mostra o dia-a-dia de um grupo de nerds. A série é produzida pela Warner e já ganhou diversos prêmios. Penny. Penny. A gente fala brincando aqui, mas o lance de zoar a figura do nerd não é lorota não, viu? O designer Fernando Quirino conta que sempre gostou de estudar mais que o normal e era rotulado pelos amigos como um legítimo nerd. Sempre. Sempre foi assim, desde que eu me entendo por gente, eu era o nerd do grupo. Mesmo que um dos grupos de crianças, tal, tal, era rotulado como o nerd da galera. É, cada pessoa reage diferente diante das, digamos, brincadeiras. E a forma que o Fernando adotou para fugir da zoação era zoar também, levar a situação com bom humor. Inicialmente sim, mas acho que eu aprendi igual, acho que todo nerd um pouco mais esperto, acho que aprende a lidar com isso. O que acontece? Eu aprendi a lidar com humor, a ser mais engraçado, etc, para não ser tão zoado por ser nerd, né? E você levava tudo com humor, então também nunca tentou mudar o seu estilo por conta disso? Não, eu sempre achei que eu tinha que arranjar um jeito de lidar com a forma como eu era, e não mudar o jeito que eu era. Não adiantava tentar ser descolado demais ou estudar de menos, não era o meu perfil, né? Pois é, não tem jeito. O mundo hoje é dos nerds. Eles reinam num mundo tecnológico, na política, no alto escalão. Os nerds estão por cima da carne seca. A vingança dos nerds mesmo é que os nerds de ontem estão ocupando posições de respeito e de posições maiores hoje, né? Então a vingança eu acho que está vindo mais na hora de trabalhar do que na parte da cultura mesmo. E então, se você conhece algum nerd por aí e gosta de pegar no pé dele de vez em quando, é melhor ficar esperto. Vai que ele é um novo Bill Gates da vida. E aí